E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Eu vou te ensinar agora um negócio bem bacana, né? É uma dica simples aí pra dar um efeito diferente na música, que é o tapping, o to hand, sei lá como queira falar, com a palheta, né? Enfim, não sei um nome mais técnico pra isso e tal, mas a gente vai pegar a palheta e vai fazer esse esqueminha aqui. Que é diferente de quando a gente usa o dedo, a gente não consegue... Não é o mesmo som, não é o mesmo som, ó. Deixa eu colocar uma distoção um pouquinho mais, que me gera um pouco mais de sustento, né? Então com o dedo. Eu não tenho tanto controle assim, né? Não fica tão legal. Agora com a palheta... Ele não é difícil de fazer, tem que ter um pouco de calma aí. Mas antes, se inscreve no canal, que agora eu vou te passar o passo a passo, mas se inscreve no canal e conhece o curso de guitarra online, o link está na descrição. Então, ó, é o seguinte. Tem que pensar em acorde, coisa que eu falo muito, pensar em nota no curso de guitarra, eu sempre falo lá em pensar em nota. Então, por exemplo, aqui eu tô fazendo o Mi. E aqui eu tô fazendo o Dó. E aí eu vou ficar fazendo esse movimento, ó. E vou aumentando a velocidade. Então tu tá tocando aí. Eu não sei quem foi que inventou isso aqui. Eu acho que tem alguma coisa do Van Halen, né? Do Ed Van Halen, enfim, não lembro. Mas fica essa dica bacana aí pra impressionar. Isso aqui impressiona bastante. E gera um efeito legal na guitarra. Bacana? Então, digamos um tapping aí com palheta. É isso aí, gente. Um abraço. Conhece o curso de guitarra online. O link tá na descrição. E também baixa o e-book gratuito que tá aqui na descrição de como tirar música de ouvido. E se inscreve no canal, beleza? Deixa teu comentário aí pra gente bater um papo depois. Beleza, abraço. Tchau. Tchau.